Oi peixes, tudo bem com você? Eu sou Sandra Pires e este é o canal Simplesmente Tarô e nós vamos para sua leitura semanal, ok? Coletiva, intuitiva e atemporal. Por que atemporal? Não se preocupe com a data em que o vídeo foi gravado, o que importa é o momento que você chegou ao vídeo, certo? Toda semana tem vídeos novos, porque as leituras são semanais, como eu falei, são coletivas, portanto não vai ressoar com todo mundo. O que tiver a ver com você, beleza, o que não tiver a ver, deixa fluir, simples assim, ok? Já é inscrito no canal? Não é? Então vem fazer parte da família, simplesmente Tarô se inscreve aí. Aí, aí quando você se inscrever, ativa o sininho de notificações para você ser avisado, avisada, sempre que tiver vídeos, porque eu também posto vídeos extra, leitura bônus, leitura de amor, leitura espiritual, tá bom? Ah, faz tempo que você não posta leitura espiritual. Gente, é porque é assim. A leitura espiritual também não é brincadeira. Então, precisa ter condições adequadas para fazer, tá? Então, não dá para fazer toda semana, não é toda semana que rola, tá bom? Como eu já disse para vocês, eu faço um trabalho aqui sério, né? Eu podia postar toda semana para ter mais visualização e etc. Mas cada um é cada um, e no meu caso, não é toda semana que vem essa vibe de leitura espiritual, não é. E é por isso que eu posto com mais frequência. É possível que tenha meses que eu faça três, em outras eu faça duas, ou uma. Eu só faço realmente quando essa energia, essa vibe vem, tá? Vamos lá, então. Peixes, peixes. Você já foi, já deu uma olhadinha na descrição do vídeo? Tem muita informação lá, sobre os decks de tarô, sobre consulta particular, sobre mim, enfim. Sobre a minha relação com o tarô, né? Tá? Tem meus contatos. É só você clicar aqui embaixo, onde está escrito mostrar mais. Vamos lá, então, peixes. Peixes equilibrando aí duas situações, ou pelo menos buscando o equilíbrio dessas duas situações. Você gostaria de manter as duas, mas vai chegar uma hora que vai ficar difícil. que você vai realmente ter que fazer uma escolha. Porque no momento você está aí, meio que em terra firme, mas olha o céu como é que está. Vai chegar uma hora que vai se complicar, vai ficar difícil, e provavelmente você vai ter que fazer uma escolha. Tá bom? chamando para a responsabilidade, para nossas obrigações. Ela é uma rainha, mas veja que ela não está sentada no trono. Ela está já com a capa, com o gorro, pronta para sair para a luta diária. E olha que é uma rainha, hein? Mas é assim, é a rainha da manifestação, da realização, do pôr a mão na massa, e veja que ela olha diretamente para nós, né? Então, assim, se ela, que é uma rainha, está pronta para sair, para batalhar, para pôr a mão na massa, imagine nós, né? Seis de pentáculos. Você está aí tão envolvido, ou envolvida, com as questões materiais, com aquilo que você tem. A gente já tem que tomar um cuidadinho aqui, porque às vezes tem gente perto de nós, precisando de ajuda, nós podendo ajudar, a gente podendo ajudar, mas nem vê, nem percebe a necessidade ao nosso redor. Por quê? Porque a gente está ali pesando, calculando, focado naquilo ali, nos nossos bens materiais, nos nossos projetos, né? Porque a gente está até tranquilo, mas está envolvido demais. Está muito focado só nisso. E aí vem a carta, que fala que todos nós seremos cobrados por nossas ações. Né? A carta do julgamento nos convida a rever nossas ações. Tá? Justamente para a gente começar a agir melhor. Certo? Uma cura... Uma cura emocional, né? Alguém que está... Alguém maduro... Alguém maduro... Que está consciente aí, de boa, com as suas emoções, questões de relacionamento. Como dizem, né? Está suave na nave ali, mas já é meio desconfiadinho, porque já levou seus tombos. Tá? Já levou seus tombos. Então, hoje ele está ok, ele está maduro, experiente, mas... Embora ele seja alguém que está sempre disposto a se relacionar, mas ele não é alguém que se entrega mais com tanta facilidade. Tá? É essa pessoa aqui. Quatro de pentáculos. Esse quatro, ele conversa bem com esses seis aqui. Por quê? Porque esse aqui fala de alguém que está, como eu disse, tão focado nessas questões materiais que nem interage com o que está em volta. Esta é uma pessoa que atingiu um equilíbrio financeiro ou atingiu uma condição que lhe satisfaz, mas olha bem para ele. Ele está com roupas de nobreza, está cuidando aí do tesouro dele, exibindo aquilo que ele conquistou, mas ele é solitário. E no rosto dele, no semblante dele, não tem alegria. Então, cuidado para não terminar sozinho e sozinha por focar demais em questões materiais. cruzando com a carta do julgamento vem a carta da torre. A carta da torre fala simplesmente de grandes mudanças, provavelmente mudanças que você não vai poder evitar porque é o universo que é de cima que vem essa mudança. Vai fazer você rever, repensar as estruturas sobre as quais você constrói sua vida, toma suas decisões, cruzando com a carta do julgamento. Lembra que eu falei que aqui é a hora do acerto de contas, das cobranças, aquela coisa da fatura chega e a carta da torre. pode ser essa torre, pode ser para você como você pode estar dando uma torre em alguém. Mas, como eu disse, de qualquer forma, essa mudança é promovida pelo plano superior. Talvez aí muita ilusão, muita aparência, escolhas baseadas na beleza. Sabe aquela coisa que nem tudo que reluz é ouro? É o que essa carta aqui fala. Às vezes, o que a gente está olhando é uma miragem. Seis disparos. Alguém que planeja, se organiza, deseja se afastar um pouco e sozinho ou sozinha. alguém que precisa desse tempo reorganizar as ideias. Porque é um naipe de espadas. Portanto, fala do mental. Fala que a gente tem que agir com sabedoria. E fala também, e curiosamente ela veio cruzando também com a do julgamento, essa carta fala que não adianta a gente mudar de lugar levando os mesmos comportamentos e equivocados. Ok? Nove de paus. Não será uma tarefa muito fácil. Alguns já vieram dessa situação, outros estão nessa situação de muita luta, de até se sentir sozinho nessa luta, mas essa carta diz para que você vá até o fim, não abandone a tarefa. por difícil que seja. Ok? Você pode começar uma outra coisa, expandir, crescer, fazer parcerias. Tá? Vai haver aí uma pequena espera porque você dá os primeiros passos e aí tem que esperar um pouquinho para ver se tem um retorno. tá bom? Mas é passageiro. Tá? É preciso agir com determinação, olhando para o futuro, com sabedoria. Essa águia sempre significa sabedoria, prudência. Defender suas ideias e seus ideais, mas cuidado para não exagerar. é necessário ser justo. Naip de espadas, a espada fala muito de justiça, de cortar o mal pela raiz. E mais uma vez aqui, a carta da lua, por que eu estou falando mais uma vez? Porque ela saiu aqui cruzando com a dos enamorados. Dos enamorados, eu já comentei. Aquela coisa de se iludir com as aparências. E aqui a lua que fala de coisas ocultas, que não estão muito claras. Ouça a sua intuição. se tem alguma coisa falando para você, olha, tudo bem, você está querendo muito isso, mas olha, tem alguma coisa aí que não está cheirando bem, tem alguma coisa aí que não está colando. Tá? Olha aí, carta que fala para você ter foco, porque as coisas vão acontecer, vão acontecer rápido, saiu aqui do ladinho dessa carta que eu falei que fala de viagem, mudança de lugar, o carro, até por ser um carro, fala também de deslocamento, tá? Acontecimentos rápidos. Agora, se você não mantiver o foco, você se perde, esse carro perde o controle, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai em frente, o que é que faz? Então, assim, foco, foco, foco. Ok? Peixes, vou tirar aqui para você uma carta do oráculo Zen de Oxo, que fala do seu momento atual, fala sobre o que você deve refletir. veja que aqui a carta do carro é sete, que fala de competição também, outros sete a política. lembra que eu falei para você tomar cuidado com aquilo que parece, mas não é, que nem tudo que reluz é ouro. Olha aqui a carta da política. Pessoas que usam máscara, que tem duas, três, quatro caras, colocam a máscara que lhes for mais conveniente para convencer dos outros daquilo que elas querem. Nenhuma nem outra dessas caras aqui é verdadeira. Porque essa pessoa nem tem uma cara verdadeira, porque ela vai mudar de acordo com a conveniência dela. Então tome muito cuidado com pessoas assim. Sacred Forest vai falar de portais a serem trabalhados, a serem abertos. de portais Uma vez mais. Lembra que eu comentei que a Rainha de Paus é aquela que fala, vamos lá fazer, cabe a nós, chama a responsabilidade pra si. Tá aqui, ó. Manifeste seus sonhos. O Naibo de Paus fala muito de manifestar, de realmente ir lá fazer. Manifeste seus sonhos. Se você tem aí seus sonhos, seus desejos, seus projetos, confie neles, mas assim, enquanto a gente fica só pensando neles, eles não acontecem. Precisa dar o primeiro passo, né? Fazer os primeiros movimentos de verdade, aguardar um pouquinho os acontecimentos também, tá? Mas precisa ir lá e fazer. Comece. Porque as coisas não acontecem todas de uma vez, né? Comece. E vá caminhando. Certo, peixes? Deixa seu like se você gostou, eu fico muito agradecida, tá? Deixa seu comentário sobre a leitura, eu vou adorar saber. E vem fazer parte da família simplesmente, tá? Meu abraço pra você, até a próxima leitura. Tchau, tchau.